Levanta a bolsinha pra galera de casa ver você Olha lá Precisa que eu bravo, mas sabe o que eu já falo? Hoje eu me peguei Eu sou assim Saí pelas ruas Vou ter essa praia De colocar a saudade Que a culpa é sua Quando a gente ama O coração reclama Me dá pra me dar Eu volto pra cá Mas me consome Começo a chorar E eu fico assim Toma de cerveja Talvez sempre esqueço Quando chega a noite Me brilha o abenço Me faz saudade Eu bebo de fogo Eu sou demais Por esse amor Não dá em nada No outro dia A pressa da grana Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Que mais pra sua coração Hoje eu me peguei Eu sou você Saí pelas ruas Voltei a cidade Voltei a cidade Voltei a minha saudade Algo e a pessoa Quando a gente ama O coração reclama Eu sou feliz Eu sou feliz E eu fico assim Eu sou feliz E eu fico assim E eu fico assim Segura tudo certo Essa ressaca é sua E eu pego de novo, hein E eu sou tão demais Por esse amor Que não faz nada Que no outro dia Eu penso até quando Isso vai ser assim Eu penso até quando Isso vai ser assim